Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu trouxe para vocês aqui três bolsas lindas para você fazer e arrasar aí no Volta às Aulas, no verão. Elas são super úteis, fáceis de fazer e você vai amar. Então, se você já está gostando dessas ideias, aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder mais nada. E vocês vão precisar do molde, eu vou deixar disponível aqui no box de informações e toda a lista de material. Vamos começar cortando em volta da bolsinha, que é uma máquina fotográfica. E vamos riscar de maneira que a parte da frente e a parte de trás fiquem juntas no EVA. Aqui eu estou usando um objeto pontudo, que é um paletinho, pode ser um paletinho de churrasco, para não rabiscar o EVA. E estou fazendo o formato da bolsa para poder recortar. A parte da frente, eu dei um detalhezinho, que é onde a gente vai poder enfiar o tablet na bolsa. A parte da tampa, a gente corta separado para colar depois. Agora você vai escolhendo as cores que você quer utilizar na bolsa. Eu escolhi essa parte aí, usar um rosa bem forte. Acho que ficou bem legal. E vamos fechar a lateral da bolsa. Eu estou usando cola quente, mas você também pode usar a cola instantânea, que dá super certo. Cola as duas laterais. E se você já está gostando desse vídeo, aproveita para deixar um like bem legal aqui para mim. É só colocar, mediu, está dando o tablet. Vamos agora colar as partes que a gente já cortou do EVA. Tanto da frente da bolsa, quanto da tampa. Se você quiser utilizar a cola instantânea, vai colocando sempre bem nas beiradinhas, para poder ficar com acabamento legal, sem soltar as pontinhas. Vamos colar também a tampa. Eu optei em cortar a parte maior do amarelo e depois a argolinha para encaixar. Mas você também pode cortar todas as partezinhas separadas, da maneira que você preferir fazer. E essa bolsa é bem legal, porque dá o tablet e ela fica super resistente. Se você quiser, também pode colocar na lateral e costurar com linha, para fazer um acabamento diferente. Linha de bordado. Agora, para prender a tampa na bolsa, eu estou utilizando um pedacinho da própria alça. Esse daqui é um rolo, que é esse rosa bonito, com esse florescente no meio. Mas você pode usar qualquer tipo de alça que vende em armarinhos. E assim fica fácil de abrir e fechar. Fica bem legal. Aqui eu vou usar velcro, mas você também pode usar imã, se você preferir. Você vai colar um imã lá e um imã aqui. Para o velcro, a gente cola lá na tampa, passa a cola quente, vem fechando e aí fica super certinho. Agora, para colocar a alça também, tudo com cola quente. O tablet é bem levinho. E você coloca a parte da frente, depois abre a tampa para prender a alça na parte de trás da bolsa. Essa maneira fica mais resistente. Eu tentei de outra maneira e essa maneira foi a que ficou melhor. A tampa não ficou balançando. E ficou lindo, gente. Pode falar. Fala aí. Super fofo. Minha filha adorou. Está usando bastante. Fica diferente. Fica estiloso. Bem jovem. Então, se vocês gostaram, deixe um like aqui para mim. E fala aqui nos comentários se vocês querem mais bolsas desse tipo. Que aí eu posso preparar para vocês. E eu cortei já, como fiz da outra forma, da bolsa de unicórnio. Sendo que essa bolsa eu estou usando também manta acrílica. Mas se você não tiver, você pode usar um pedacinho de espuma. Para poder ficar aquele formato da concha. Bem bacana. E aí eu usei a cola de silicone para poder facilitar na hora da costura. Cola primeiro. Aqui eu resolvi fazer um bolsinho. Colei antes de colar na bolsa. E já dei uma costuradinha para poder ficar firme. Com tudo colado, marquei aqui onde eu vou costurar. Onde eu vou fazer os vincos. E vamos lá costurar. Pode ser feito à mão e pode ser feito à máquina. É bem simples. Olha como fica. Esse volume que dá é devido à espuma que está aí. E aqui eu estou usando um cinto velho. Já dei uma cortadinha nele para poder ficar encaixadinho. E se você achar que está curto, você pode aumentar. Fazendo da mesma maneira que eu fiz a bolsa de unicórnio. Essa bolsa eu optei em não usar fecheclé. Mas se você quiser, também pode ser colocado fecheclé. Sempre usando linha e agulha para poder ficar bem firme. E costurar em volta de tudo. Para poder dar aquele acabamento legal. Qualquer coisa é só aparar com a tesoura. Igual a bolsa de unicórnio. Vou deixar aqui para vocês nos cards. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa um like aqui para mim. Se vocês quiserem mais bolsas, fala aqui nos comentários. Me dá alguma ideia. E vocês vão precisar de quatro bolsos. No caso aqui da perna e de trás. Um fecheclé que também é reciclado de uma bolsa velha. Duas argolas. Cola pano. E um pincel para passar a cola. A bolsa é toda feita sem costura. E aí são os bolsos de trás. E a perna da calça. Eu estou fazendo aqui a bainha dos bolsos. Para poder ficar com o acabamento perfeito. E as bainhas também são feitas com cola. E para prender o fecheclé eu também prendi com cola. Após fazer a bainha eu já prendi. E fui colocando pregadores para poder fixar bastante a cola. Do outro lado a mesma coisa. E eu fiz a bainha em todos os bolsos. Os bolsos de trás da calça. Eu estou cortando essa pontinha aí. Para poder fazer a bainha. E ele vai ser colado atrás do outro bolso. Que vai ficar por dentro da bolsa. Os dois já estão com a bainha. E agora para fazer a alça. Eu peguei essa parte da perna da calça que tem a costura. Para ficar um acabamento bonitinho. E cortei. As duas pernas. Para poder fazer uma alça comprida. Para usar uma bolsinha de lateral. E aí é só ir colando. Também como se fosse costurar. Se você tiver máquina e quiser passar na máquina. O processo é o mesmo. Só que você vai passar na máquina. E aí vai ficar talvez um pouco mais resistente. Mas a cola fica bem firme mesmo. E aí é só ir dobrando. Passando cola. E dobrando. Para fazer o acabamento. Eu fui dobrando. E fui botando pregadores. Para poder ficar segurando. E aí fui fazendo de pouquinho em pouquinho. Os pedacinhos. Colocando pregador. Acaba sendo um pouco mais lento do que na máquina. Mas aqui eu tenho máquina. Mas assim. Eu estou fazendo assim. Para quem não tem máquina. Para colocar o fecheclé. É o mesmo processo. Um lado já está seco. Aí eu passei a cola do outro lado. Para colocar o outro bolso. Esses bolsos que estão por lá de fora. São os bolsos da perna. Onde tem uma abinha com velcro. E aí pelo lado de dentro da bolsa. Vai ficar sendo o bolso da calça. Que era da parte de trás. Que eu também vou colar. E aí ele vai ficar. Quando desvirar a bolsa. Ele vai ficar por dentro. Gente eu espero que eu esteja explicando direitinho. Qualquer dúvida que vocês não entenderem. Pode colocar aqui nos comentários que eu explico. Tá? E agora eu vou fechar. Passando cola toda a volta. E virando ela do lado do avesso. Para poder fechar a bolsa. Depois que eu colei. Porque quando eu tirei os bolsos da calça que estava rasgada. Eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Então eu não deixei uma margem de tecido grande. Para poder fazer isso com cola. Então depois que eu fechei. Eu achei que estava muito pertinho. E eu dei uma alinhavada. Bem simples mesmo. Ponto simples. Nada de uma costura pesada não. Dei uma alinhavada só para segurar melhor. Porque eu achei que o pano estava bem pequeno. E aí eu desvirei com mais tranquilidade. A bolsa. E aí esses daí são as divisórias internas. Que ficaram. E dá para carregar bastante coisa. Porque ela não ficou tão pequena. Então dá para usar o celular. Colocar o documento de um lado. Dinheiro do outro. Ou carteira. Ficou uma bolsa bem funcional. E bonitinha. Agora para colocar a alça. Eu também passei a linha. Porque eu acho que a alça tem que ser uma coisa um pouco mais resistente. Mas dá para fazer a mão. Não precisa de máquina. Não tem mistério nenhum. E eu só fui costurando em volta daquele acabamento. Esse acabamento para prender a argola. Eu já ensinei a fazer num vídeo anterior. Que é a bolsa de CD. E o resultado foi esse. Eu acho que a bolsa ficou muito fofinha. A minha filha quis ficar com a bolsa. Então não dá nem para fazer um sorteio. Que ela falou que é dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Dá um like aqui para a gente. Nos ajude compartilhando nas redes sociais. Para que o nosso canal cresça. E é isso gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.